E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warhobots Vou mostrar as atualizações da conta, eu dei uma melhorada aqui no Lynx, então ele já tá no MK2 Então já tenho assim, todos os robôs aqui no MK2 Eu dei uma torrada aqui no Prata, porque eu tinha que ter melhorado Depois que tiver o desconto dos 40%, mas eu tava nem aí, tava cansado, nem pensei nesse detalhe E acabei torrando pra tá sem querer, mas já era O que mais? Eu upei o Crysis do level 5 pra level 6, então eu tô focado em upar o Crysis e o Imuji Ok, então vou focar nesses dois Vou ter esses dois também no MK2 E finalizados esses dois, eu vou dar uma melhorada no Mender Cadê o Mender? Cadê o Mender? Então vou dar uma melhorada no Mender Aí depois do Mender, eu vou focar nas armas, gente Isso se eu não ganha mais um outro robô, né? Ah, o que mais? Baú? Nossa, só tem um, cara Então eu tô fazendo essa transmissão aqui Mas cara Ó, eu tô tentando fazer essa transmissão pra pegar esses tokens aqui pra abrir presentes Falta dois dias Né? Falta dois dias Mas só que, ó Ele tá colocando essa transmissão de fazer Double Kill 10 vezes Né? Mas Tá bem difícil porque Sabe por quê? O jogo só tá me colocando em time difícil Eu não consigo Não tô conseguindo nem nenhum aqui Tipo Cara, tem um robô que Que eu não sei o nome da desgraceira Ele solta um campo magnético que afasta você Ele meio que parece aquela habilidade do Cara Eu tô com Tô esquecendo os nomes Né? Ai, caramba Tem que Meu, afasta você E tira sangue pra caramba E Meu, eu vejo que a chinesada tá usando muito esse robô Então É mais um robô que tem que dar uma nerfada Né? Eu tô perdendo direto Então o jogo meio que tá sacaneando Eu tô perdendo direto Então tem partida que eu nem, nem entro mais Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Mesmo eu dentro do casulo, cara Eu tô perdendo muito rápido Aí ele se viu nem ele, ó Tá sem graça jogar Warhob É esse É esse o robô Tá cara Ó Essa bossa que solta esse campo magnético É apelão, velho Muito apelão Olha É esse o robô aqui Que solta nesse campo magnético Muito apelão Eu vou morrer Eu tô morrendo direto Tá muito apelão esse robô, cara Eu tenho muita raiva desse robô Ó Cara, eu tô morrendo direto Meu, você Me dá o que dá pra jogar Eu não sei, esses dias assim Acho que eu vou dar Dar uma parada até o jogo Rebalancear Porque, cara Tá impossível Vou dar um double kill, vai Esqueci o nome daquele Tita Torinha Ele também tem a mesma habilidade Ele acaba com o escudo Ele ignora o escudo Vou dar um double kill E aí 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 Só falta ele matar titã Essa poça de habilidade E aí Ele mata titã cara velho Vai de brincadeira A habilidade do clube. Mano, eu não acredito. O robô mata a titã, cara. Que pariu. Não dá mais vontade de jogar. Tem missão que eu desisto quando... Tá foda. Tá foda. Nem sei se eu continuo essa game de libertar. Eu não morro, cara. Eu não morro, cara. Eu não morro, cara. Olha, olha só, cara. Olha, deixa eu ver. Ah, velho. Olha como esse jogo... Tá desbalanceado de novo essa bosta. Deixa eu ver. 7 mil. 7 mil. Cara. Olha o nível do cara. 11 mil. Eu tô jogando contra campeão. É, o Shokoshi. Essa bosta de robô. Meu, o cara é MK3, cara. Tá desbalanceado de novo. Não dá vontade de jogar. Até que reporta essa bosta. Eu tô jogando contra campeão. Não, vocês viram que matou meu titã. O robô dele. Né? Matou titã. Então quando tá desequilibrado, o jogo assim... Aí nem... Nem joga, cara. Aí essa missão também já tá cagado. Essa missão já tá cagado. Eu não vou conseguir fazer. Né? Então, não sei. Esse aqui, tipo... Eu já tenho mil, mas eu não vou abrir o baú porque... Tô esperando o... Evento que dá, tipo... 200%. Entendeu? Então se ele der 200%, eu vou... Pra tentar pegar o baú, assim... Do mercado negro. Então só tô esperando. Aí vou acumulando esses aqui. Quando tiver 200% eu vou abrir. Então vou acumular. Então... Eu vou fazer só mais uma aí. E eu finalizo porque, cara, não tá dando. Não tá dando mesmo. O match de jogador tá... Ó. O cara tem... Tem chinesada aí. Então eu vou perder. Quando tem um asiático aí, né? Não sei o que eu vou perder. Os caras são muito apelado. Ai, acho que é time. É clã. Sem chances. Éero. O stuffo mesmo. inhos. Tambémychos. Como eu fazer só você fazer só Quando tivererna? shows você que virou? Seguração! O que é isso? Como assim, tá ligado? Como assim, cara? Vou usar minha habilidade pra onde tiver. Quando pão desvazilhar, deixa a porteira aberta. O cara já é muito burro. Vou ser cães. 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 Vamos вот aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todas as minhas Hambanhas. Que parou? É, é esse turinho. E fizeram um pouco a estabilidade nesse período, mas não esqueciam desse período. E fizeram um pouco a estabilidade. Qual que é o nome do tourinho? Minus, oh meu Deus. Aí outra, eu tô preferindo jogar com o Nodens do que com o Sirius. Eu acho o Sirius muito fraco, eu prefiro o Nodens, então eu tô jogando com o Nodens no meu time secundário. Ó, é bem difícil fazer essa porra de missão de duas vezes. Tá foda. Ah, tá que bússia, porcazinha. Você vai fazer mais um e já finaliza. Porque esse match aí do jogo, tá muito bom. Caramba, eu vou jogar contra campeões, isso é sacanagem. E aí E aí E aí Acho que ele tava com um lag Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu vi Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não é isso gente, valeu!